Tudo bem, pessoal? Tudo bom pra vocês, tá bom? Hoje eu tenho mais um vídeo aqui, como uma forma combinada, aqueles vídeos pontuais. São vídeos simples, rápidos, mais perguntas de alunos. Pessoal, as perguntas parecem simples, muito óbvias, mas não são, tá? Tem até estrutura ensinando errado. Então vamos lá. Quando que eu devo parar o carro totalmente? Às vezes tem aquela placa pare e não tem ninguém passando, nenhum pedestre, nenhum carro. Eu devo parar? Pessoal, de novo, vamos consultar o Código de Trânsito Brasileiro. É a nossa lei. Por falar em lei, é a lei 9.503 e 23 de setembro de 1997. É o que tá valendo, gente. Tem que consultar o código, é o que tá na lei. Não depende se nós gostamos ou não. Vamos lá, o artigo 208. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o deparado obrigatório. A infração é gravíssima. Então aqui, ó, comparou o sinal vermelho do semáforo com aquele páreo obrigatório. Então vamos acostumar, não importa se tem gente ou não. Viu a placa pare? Para o carro. Geralmente tem aquelas faixas de pedestre. Pare antes, não pare depois aquela faixa de contenção, aquela faixa contínua grossa. Então, ó, a parada obrigatória, não só pra fazer o exame na prova, pra passar na letra lá. Pro resto da vida, é igual o sinal vermelho. Você se imagina ultrapassando o sinal vermelho? Não, né? Então tem que parar, tá bom, pessoal? Tudo de bom pra vocês.